Oi, crianças! Hoje nós vamos trabalhar o alfabeto concreto. Alguém aí lembra do nosso alfabeto concreto lá da sala? Então, eu trouxe aqui dois objetos e a gente vai tentar descobrir quais são eles. Nós vamos fazer os sons das letras, de duas letras do alfabeto, e a gente vai descobrir quais são esses objetos, tá bom? Então, o primeiro objeto que eu trouxe começa daqui dentro dessa casinha e começa com a letra A. Como é que faz o som da letra A? A gente abre um pouco a boca e faz o som da letra A, assim, ó. A. Muito bem. Faça comigo aí de novo em casa. A. Isso mesmo. A gente dá um sorrisinho e abre um pouquinho a boca e sai o som da letrinha A. Mas o que será que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Bom, eu vou dar uma dica. A gente usa para fazer a ponta do lápis de cor. Começa com a letrinha A. Alguém aí conseguiu lembrar? Descobrir? Então, eu vou mostrar. Olha, olha, olha. Isso mesmo. Quem disse? A ponta do acertou. Então, nós vamos colocar o aponta do bem aqui, em cima, para a gente ver qual é a palavrinha dessa palavra, desse objeto. Olha lá. A ponta do. Começa com a letrinha A. Então, vamos colocar aqui a palavrinha, juntamente com o objeto. A de aponta do. A segunda palavra, que é essa daqui, nós vamos tentar descobrir. É um brinquedo. Olha só que legal. É um brinquedo e tem o formato de círculo. Vocês sabem o que é? Já tentaram, né? Já sabem. E começa com a letra B. Como que faz o som do B? A gente fecha a boquinha. B. 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 Isso mesmo, para sair o som do B. B de bola. Muito bem. Vamos colocar a bola bem aqui. E vamos colocar também a palavrinha desse objeto aqui atrás. Ó. Bó-la. Começa com a letrinha B. Então, esses dois objetos de hoje. Foram os objetos de hoje. Do nosso alfabeto concreto. A de apontador. B de bola. Um beijo. E depois nós faremos outras letrinhas também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.